Fala galera, bora pra mais um vídeo no canal. Galera, se você não é inscrito, corre lá e se inscreve, beleza? E vamos montar o time da segunda rodada do Cartola FC, beleza? O time Felipe R Games, o time do canal. Bora pra telinha do computador e vamos... É o seguinte galera, tá aqui o meu time Felipe R Games, beleza? Falta 40 horas pro mercado fechar. Hoje é uma segunda-feira e eu vou buscar valorização, galera. Eu não fui muito bem na primeira rodada, eu fiz 73 pontos no time do canal e 80 pontos no time pessoal. Então valorizei 12 em um time, 14 em outro, então não foi muito legal. Então vou abrir mão da pontuação nessa rodada, tá? Claro, vou ficar pra trás um pouco na liga, a liga dos inscritos. Pra quem não conhece, tem um vídeo no canal, mas eu preciso de grana pra mais na frente estar comprando jogadores, beleza? Então vamos lá galera, quem não sabe como que é o esquema de valorização, tem um vídeo que eu postei hoje mesmo de como valorizar na segunda rodada. Confere lá, beleza? Então vamos tentar galera, montar um time com... Eu vou fazer umas contas aqui na calculadora, beleza? Pra gente estar valorizando. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos lá, vamos por média galera. É o seguinte galera, um desses dois tem que estar no time. Por que isso galera? Por conta da valorização. Bruno Henrique ou Ricardo Bueno, se eles fizerem negativar menos 2, menos 3, eles ainda o valorizam, beleza? Então vamos lá. Marco Rubi também seria uma bacana galera. Mas eu acho que eu vou de Bruno Henrique. Vai ser o mais caro do meu time, tá? Tá ele aqui, porque infelizmente vai ser difícil de montar esse time. Eu tenho apenas 112 cartoletas. Mas vamos lá. Vamos ver um atacante galera, eu quero um atacante barato. Barato que foi bem, tá? Pra gente estar valorizando. Eu vou de Pedro Rocha. Por que Pedro Rocha galera? Galera, se você multiplicar 12,56 vezes 40%, ele tem que ter uma média de 5 pontos. Como ele já fez 9,10, se ele fizer um pontinho pelo Cruzeiro, ele já valoriza, tá? Então beleza, até agora temos Pedro Rocha e Bruno Henrique. Vamos de goleiro, cara. Esse goleiro aqui seria excelente. Da Chapecoense, embora seja um jogo difícil na Arena do Corinthians. Deixa eu ver aqui o horário. 4 horas vai dando um feriado, mas ele vai valorizar bacana. Vamos ver se vai dar, né? E esse goleiro aqui, cara, seria uma boa. Ele custa 8,33 vezes 40%. Ele tem que ter uma média de 3,33. Ou seja, mesmo se ele negativar, ele vai valorizar, beleza? Tem quase 3 vezes aqui. A média dele aqui já tá dando 5. Quanto o Atlético Mineiro, quarta-feira 9,6, cara. Eu acho que eu vou arriscar nesse goleiro aqui, viu? Vamos, por enquanto, vamos deixar ele, beleza? Igual eu tô falando, galera, não sei, questão de pontuação. Estou indo pra valorização, beleza? Cara, Cuejar. Vamos fazer a média dele aqui. 12,63 vezes 40%. Ele tem que ter uma média de 5,5. Ele já tem 10,20. Então ele vai valorizar. E ele costuma roubar umas bolas. Então bora de Cuejar. Eu vou pôr uns baratos também, galera. Tipo o Rodriguinho do Cruzeiro. Deixa eu procurar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Por que o Rodriguinho do Cruzeiro? Ele custa 4,86 vezes 40%. Ele tem que ter uma média de 1,94. Então ele já conseguiu 2 pontos. Então ele precisa de apenas 2 pontos pra estar valorizando. E como o dinheiro tá escasso, vou de Rodriguinho, beleza? Então já fechamos aqui 5. Tô achando que essa grana não vai dar não, cara. Vamos ver outra aqui. Vamos ver... Soteudo. Soteudo jogou demais, cara. Mas ele não pontuou bem no Cartola. Cadê o... Deixa eu ver outra aqui. Cara, tá muito difícil de montar. Robinho vai jogar, mas ele não jogou a primeira rodada. Então eu estou fora. Patrick. Patrick não jogou, né? Primeira rodada. Então ele não tem média. Lucas Romero, cara. Ele é 1,80, cara. Vezes 0,40. 1,80 vezes 0,40. 72. Ele negativou. Então se ele fizer uns 4, 6 pontos, ele valoriza. Mas por enquanto eu não vou pôr ele ainda não. Vamos mudar aqui pra lateral, cara. Vai ser difícil de montar esse time, viu? Tô com muita pouca cartoleta. Vamos começar dos mais baratos. Vamos mudar aqui. Porque... O trem tá complicado, cara. Carlinhos. Parar. Eu vou de Fagner. Fagner tá barato, tá? 5,83 vezes 0,40. Então ele tem que ter 2,33. Com o pontinho dele ele já valoriza. Infelizmente, galera, não vai dar pra montar o time que eu queria. Mas paciência. Acabando eu vou ter que colocar algumas na sorte. Não vai dar pra valorizar por conta do meu dinheiro que eu tenho, entendeu? Deixa eu ver aqui. Renan Lodge, Thiago Carleto. Cara, aí já ficando mais caro, tá vendo? Infelizmente. Mas eu vou pôr esse menino aqui, ó. Ele custa 9,99 vezes 0,40. Uma média de 4. Então ele já... Se não tomar gol... Ele já vai tá... Se bem que ele fez um gol. Não teve uma roubada de bola. Esse cara também tá de brincadeira, brother. Vamos ver aqui, zagueiro. Começando lá embaixo. Quinteiro. Rodrigo Moledo deu uma caída. Thiago Heleno. Cara, tá foda de montar esse time, brother. Léo Pereira. Bicho, tá muito complicado, velho. Cara, eu vou pôr o Manuel. Mas tá muito caro também, cara. Meu, tá difícil, viu? Tô achando que eu não vou conseguir montar esse time com 100 cartoledos, não, cara. Vamos ver um atacante aqui mais baratinho. Tá muito complicado, galera. Vou sério, olha. Caraca, brother. Infelizmente, galera, quer ver? Eu acho que eu vou pôr o Anthony. 8,95 vezes 0,40. Ele tem 3,58. Então ele já vai com um pontinho, ele valoriza, cara. Mas se bem que no Mineirão, cara, o Fred. Vamos ver o Fred. 8,74 vezes 0,40. 3,49. Então o Fred tem que fazer pelo menos 5 pontos. Infelizmente, eu vou ter que ir com esse time, cara. Olha, você viu o tanto do Cruzeiro. Mas tá muito difícil de montar, galera. Meio de campo. Deixa eu pensar aqui. O Elito não... Tá muito difícil de montar, galera. Vocês vão ver. Rodriguinho, Matheus Henrique. Tomás Andrade. Henrique. Luan. Robinho. Esses caras vão começando a ficar muito caro, brother. Olha pra vocês verem. Nossa, tá muito difícil de montar, cara. A grana não vai dar. Um Walsh técnico. Primeiro que tem uma possibilidadezinha de ganhar aqui. Eu acho que, infelizmente, vai ter que ser humano, cara. Que eu acho que é um jogo que o Cruzeiro é mais favorito. Olha pra você ver. Sobrou 29 cartoleitos. Infelizmente, eu vou ter que tirar Bruno Henrique. Não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito de tentar valorizar essa rodada. Zagueiro. Meu Deus do céu. Trinta feio, brother. Caraca. Rodolfo. Cara, vou ter que ir com o Manuel, brother. Manuel é terrível. Olha isso. E outra, sem falar que o Manuel já tem o... Já tem o... O Fagner. Cara, tá muito difícil de montar. Porque não adianta pra um cara muito desvalorizado. Você ainda vai perder cartoleta. Vou de Lucas Veríssimo. 3.80. Se ele não tomar gol, já vai salvar. Olha isso, galera. Que time, velho. Infelizmente, não vai ter como eu colocar Bruno Henrique, não. Caraca, moleque. Olha esse Guga, velho. Me matou de raiva. Nossa. Cara. Que tenso, velho. Cara, vou ter que pôr o Dodô, infelizmente. E é perigoso. O Dodô jogou. Perigoso colocar o Egídio. Mano, colocar o Egídio. Vocês, eu vou nem arriscar. Nossa, velho. Tá difícil. Mano do céu. Não tem como não, cara. Que fase. Cara, vou ter que pôr o Edilson, velho. E o time vai ser todo cruzeiro, mano. Não dá, brother. Pedro Rocha, eu tô com medo dele não começar jogando. Lucas Romero. Vou ter que tacar o Lucas Romero, velho. Porque ele é 1.80, mano. Não é possível que ele não vai conseguir valorizar. Mano. Que time é esse, cara? O Grêmio joga onde? O Grêmio... O Grêmio joga contra quem, gente? Contra o Havaí. O Pupê do Jeromel. Pra valorizar. Porque... Tá foda, velho. Lucas Romero. Rodriguinho. Que fase, mano. Bicho. Que fase, mano. Deixa eu ver aqui. Olha. Os goleirão tudo negativado, velho. O cara tomou 4 gols. E fez 10 pontos. Meu Deus do céu. Cara, tá tenso. Olha a média desses goleiros, brother. Vai ter que ser esse do Vasco. Nem sei se ele é goleiro titular do Vasco. Cara, Cueijá, Romero, 2 roubrador de bola. Rodriguinho. Pedro Rocha, Fred. E Bruno Henrique. Edilson. Lucas Veríssimo. Fagner. Cara, infelizmente esse Lucas Veríssimo. Eu não queria colocar ele. Deixa eu ver se tem alguém valorizado melhor que ele aqui. Manoel. Como que ficou? Jeromel, Fagner, Edilson. Pedro Rocha. Será que começa jogando? Esse Anthony vai valorizar. Mas Pedro Rocha também vai, cara. Se ele jogar, né? Pedro Rocha. Romero. Cueijá. Fred. Cara, tá muito tenso. Então, galera. Eu vou ter que fazer isso mesmo, cara. Matheus. Ah, vou deixar. Caramba, bicho. Cinco roubadas de bola. Vou deixar o Lucas Veríssimo mesmo. Vamos escolher um capitão. Vai ser o Fred. Tomara que ele jogue. Tomara que... Galera, então é isso. Ficou... Meu time ficou praticamente o Cruzeiro inteiro, cara. Se o Cruzeiro for mal, eu vou me ferrar. Mas foi o que deu pra montar. Pedro Rocha. Fred. Bruno Henrique. Pra valorização. Rodriguinho. Romero. 1,80. Não é possível, cara. Cueijá. Edilson. Lucas Veríssimo. Pedro Jeromeu. Fagni. Anderson. E Mano Menezes. Gente. E Mano Menezes. Amém. A... Obrigado.